Agora a notícia é urgente, um acidente que deixou três feridos na zona norte de São Paulo. Vamos conversar com a Lorena Coutinho, porque ela está por lá, traz detalhes ao vivo. Oi Lorena, bom dia agora aqui para o Fala Brasil. Bom dia, Passaia. Pois é, nós estamos na zona norte de São Paulo. Olha só a situação deste carro que nós estamos mostrando neste exato momento. Esse acidente que acaba de acontecer, as vítimas foram resgatadas. Olha só o carro completamente destruído. E por que está assim, Passaia? Você me pergunta. Porque este carro, ele teve que ser cortado, o teto dele foi cortado para que as vítimas fossem retiradas. Três pessoas que estavam aqui foram levadas para o hospital. Felizmente, os ferimentos não são graves, mas elas foram lá para os primeiros socorros, enfim. Uma criança de apenas um ano estava aqui. A informação que se tem, segundo os próprios moradores, é que o pai que estava dentro do carro, gritava muito, tira minha filha, tira minha filha, e a mulher dele também presa nas ferragens. O que que acontece? Esses três carros envolvidos nesse acidente. O primeiro veículo que vinha, segundo testemunhas, por aquele cruzamento, nós estamos aqui na rua Curuçá, tá? E aí o que que acontece? Acabou atingindo esses outros dois automóveis que vinham então aqui na prioridade. Então, esses três automóveis envolvidos nesse acidente e as três pessoas que aqui estavam, dentro deste automóvel, foram levadas para o hospital e duas delas ficaram presas nas ferragens e tiveram que ser retiradas com a ajuda dos bombeiros. Passaia, é com você. Ok, obrigado, Lorena, pelas informações.